E aí pessoal, beleza galera? No vídeo de extra pra vocês mais um vídeo de Dragon Ball Legends Pessoal, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês o novo Vegito transformável em Super Serradin Que lançou junto com o Broly, com o Ashlight que eu mostrei no último vídeo de Legends E hoje eu tive uma boa sorte, exatamente hoje eu vou fazer aquela single summon lá De desconto, que tem 20 cristais, 20 Chrono Crystals E por sorte eu acabei conseguindo ele, veio 5 navezinhas, apareceu a animação do Vegito dando o Big Bang E apareceu o Vegito, não esperava, foi uma surpresa enorme E realmente foi uma grande sorte, faz muito tempo que eu não tenho uma sorte desse jeito aqui no Legends Então eu fiquei muito feliz, então aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no último vídeo do Broly Vamos testar aqui contra o CPU primeiro, dar o primeiro teste, eu também não testei o personagem, só up ele E depois a gente vai pra uma parte da PvP pra ver o time Fusion em si Eu tô muito feliz, o time Fusion Warrior eu gosto bastante e esse Vegito vai ajudar bastante Então vamos lá, primeiro testar contra o CPU Bora, então eu até fiz um time só de Vegito mesmo, achei mais interessante O Vegito Beleza Legal que ele já tem ataques diferentes, né, e tem o Big Bang O Big Bang é o mesmo do Vegito Legendary Infinity, né, então é igualzinho Só que no caso a gente tá vendo na forma base o que não tinha antes Beleza, agora que eu reparei, né, eu tô com desvantagem, né Eu nem reparei aqui Beleza Ah, legal, ele dá tipo um Vem, né Igual que ele faz com o Super Boku, o Guru absorvido Mas assim, vou continuar mesmo na desvantagem, vamos continuar aqui Ok, hora de transformar, vamos ver Ah, bonitão, hein, ó, da hora Deixa eu trocar de Vegito por enquanto Só por conta... Ai, caramba, não era isso que eu ia fazer, mas tudo bem Oh, meu Deus Ai, beleza Queria fazer isso pra fazer com que a faixa lá não trocasse Eu acho que eu vou usar o ultimate do Vegito só pra tirar a faixa, né Aí fica mais fácil Aí a gente vai ter sendo melhor o Vegito transformável Beleza Então bora aqui Deixa eu ver aqui a carta verde Ah, que legal, é diferente também Aí Aí vamos ver o ataque especial dele Olha só Olha E ainda matou Esse ataque é bem parecido do Vegito do Dragon Ball Z Kakarot Achei ele bem parecido A forma que ele corta é realmente bem parecido Vi até um vídeo de referência E faz muito sentido Porque eu vi que ele não tem uma referência de anime e tal Desse ataque Realmente se assemelha bastante com o Kakaroto Mas vamos agora dar uma testada em PVP Pra ver como vai ficar esse time Beleza A gente encontrou aqui um time GT Interessante Faz tempo que eu não encontro um time de GT Depois que lançou o Goku e o Vegito Super Saiyan 4 Então bem interessante Só tem um hit no meio Então vamos lá Como eu tô pensando no Vegito, né Eu vou colocar o Gogeta Blue Porque caso apareça um vermelho Já tem o Gogeta pra combater E por conta do Gogeta Se vier um verde, no caso o Baby Vou usar o Vegito roxo Legendary Finish Então vai ser basicamente esse o time E foi o que eu tinha pensado antes Até antes de fazer o vídeo Já tava precisando dessa ideia mais ou menos, né Pelo menos é uma boa chance dele usar Um personagem vermelho Porque tem dois, né O Vegito Super Saiyan 4 e o Goku GT Então espero que a escolha tenha dado certinho Só espero que eu não tenha encontrado também um cara que é muito bom e tal Porque aqui no Legends realmente Eu considero, pelo menos eu sou razoável, né Em partidas online Não sou assim tão bom E até meu pessoal já mandou mais dicas aí nos comentários Alguns vídeos e tal E até preciso ler de novo Vamos ver aqui Ai, acho que ia dar tempo Será que... Ah, cara Eu tava torcendo pra ele fazer a carta Strike Por conta... Ah, ele usou o Hit Hum, boa Ok Trocar pro Vegito principal Ah, que esperto Esquece esse counter do Vegito aí Do Vegito, do Hit Beleza Quer ver aqui Ah, deu tempo Ok Vamos transformar o menino Ai, bonitão Transformar também o Gogeta Se bem que eu vou tomar dano, né É, não é dar tempo de esquivar Ah, deu sangramento Peraí Beleza Ele vai trocar pro Hit É, certeza Aí Beleza Até vou ativar aqui Ah Eu tinha apertado antes Pra... Ai, vai doer Eita Deu lag, lag Aí Ah, vou usar aqui já uma carta aqui especial Vai dar um bom dano De repente... Ah, deixou aí Nossa, olha isso Beleza Ah, atrasei Ah, mas pelo menos eu... Deu tempo Hum, boa Boa, boa É Ainda fica esse problema de... É, não esperar ele atacar pra ele esquivar Ok Ok É É Já esperar o Rise and Rush Eu não vou trocar Não vou trocar Ahn... Vou chutar pra carta Strike Mas... Não sei Vamos ver Ah, foi carta verde Beleza Agora que eu pensei É a primeira vez que eu tô vendo alguém com o Baby... O Baby de estar normal Sem ser transformado Beleza Eu acho que ele tá com esquiva, né? Ou não Bom E aí já vou ter o Rise and Rush Perfeito Será que ele vai trocar... Não, não trocou pro Hit Eu vou tentar fazer ele esperar o Hit atacar Pra eu usar o Rise and Rush Aí Boa Agora eu tenho que torcer pra ele não acertar minha carta, né? Aê Boa Aí, ó Só vem a combinação das fusões Atacando Só vai Esse gojeto eu gosto muito dele também As duas fusões dão muito dano, né? Agora que eu reparei Olha 9 mil No Rise and Rush E aí Essa posição bonitona, né? Maravilhoso Adorei esse time Adorei esse Vegito Realmente é muito forte Não sei se ele deve entrar na... Eu não manjo muito dessa tier list que falam, né? Mas com certeza deve ser um dos personagens mais fortes desse jogo Mas enfim, gente Basicamente é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje E também comentem aí se vocês já conseguiram o Vegito Até mesmo se vocês já conseguiram o Broly que eu mostrei no último vídeo Provavelmente eu vou deixar em um card assim pra vocês verem Caso vocês não tenham visto Mas é isso, pessoal Basicamente é isso Valeu E até o próximo vídeo Música Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho